Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Chef Douglas Faria. E no vídeo de hoje eu trouxe uma receita especial, estrogonofe. Quem aí não gosta de estrogonofe, né? Se você gosta de estrogonofe, coloca aqui nos comentários. Eu amo estrogonofe. A receita de hoje leva frango, mas você pode também usar carnes aí como patinho, filé mignon e por aí vai, né? Mas aqui o meu é a clássica aí com frango em cubos, tá bom? Eu estou aqui hoje com a minha esposa, a dona Paloma. Tudo bem, dona Paloma? Oi pessoal, tudo bem? Muito bem. Ela é a minha câmera woman e sempre está aqui disposta a me ajudar. Já vou te fazer um convite. Se ainda você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho para receber sempre mais novidades. Lembrando que agora sempre terá vídeos novos para vocês. Então aproveita aí que é uma forma de um aprendizado gratuito. Você se ajuda e também nos ajuda assistindo e compartilhando, tá bom? Então vamos para a receita? Vem comigo! Ó, eu vou mostrar aqui os seguintes ingredientes. Então eu tenho frango, ketchup, mostarda, molho de tomate, conhaque, margarina, creme de leite, alho picado e tempero a gosto. Amor, você gosta desse estrogonofe? Eu amo! É muito bom, né? Sim! Essa é uma das melhores receitas que eu já fiz, que eu já aprendi também e hoje eu vou compartilhar com vocês. Então o que eu tenho que fazer? Em uma frigideira, eu vou colocar aqui para aquecer, ó. Então eu tenho esse meu fogãozinho portátil. O meu fogão é o mesmo que o fogão convencional, tá gente? E aí o que eu vou fazer aqui já de início? Eu vou pegar o alho, então eu tenho o alho aqui, ó. Vou pegar minha colher. Ó, vamos colocar o alho. Aqui eu tenho um dente de alho, tá bom? Lembrando que a receita completa está na descrição. Então não precisa se preocupar que você vai aprender direitinho aqui o modo de preparo. E abaixo vai estar a receita para você executar. E junto também vamos colocar a margarina. Pode ser manteiga também, tá gente? Aqui eu estou lembrando de vocês, né? Pensando no custo-benefício e também, claro, nos ingredientes que você tem aí na sua casa. Ah, Douglas, pode colocar cebola aqui dentro? Pode também, tá bom? Então aqui a gente vai deixar a margarina derreter e dar uma douradinha aqui no alho. Olha pessoal, então a minha margarina já derreteu completamente, já está aquecendo. Está meio que dando uma dourada aqui no alho. Se você quiser pode até deixar o alho dourar bem mais, tá bom? E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o frango. Então eu tenho o frango aqui em cubos. Aqui eu tenho somente o peito do frango, tá bom? Ó. Deixa eu virar para a margarina aqui. Ó. Então aqui a gente vai dourar os frangos. E é normal de acontecer de sair um pouco de água. A gente vai deixar ele aqui até que a água seque completamente para a gente continuar o processo aqui do nosso estrogonofe. Olha pessoal, então já praticamente está douradinho o meu frango. Ele começou a cozinhar e agora ele já está começando a fritar. É isso que eu preciso. Agora vem a parte que a gente vai flambar o nosso frango. Então o que eu faço? Vou deixar aqui essa panela à parte. E aqui ó, com o auxílio de uma concha, eu vou colocar o conhaque. Ok? Ó. Aí eu venho aqui. Faço o fogo entrar aqui dentro do nosso conhaque, ó. E venho aqui e jogo, ó. E aí ele sai esse fogo. Ok? Talvez, eu não sei se dá para ver. Dá para ver, amor? Não? Bem pouco, né? Bem pouquinho. Se a gente apagasse a lâmpada... É. Mas ó, aqui ele está já com fogo. Ele está flambando, ó. É isso que eu preciso. É que essa parte aqui, ele pega fogo mesmo, tá gente? Cuidado na casa de vocês. Ah, eu não quero fazer com o conhaque. Eu posso tirar o conhaque? Pode, tá bom? Mas esse processo faz toda a diferença. Eu não quero usar o conhaque. É necessário que eu coloque? Dá um toque especial, tá bom? Isso é certeza. Mas se você não quiser usar, não tem problema. Pode retirar o conhaque. Faz somente o processo que é até onde eu fiz. Que foi colocar o alho, a manteiga, dourar aqui o franguinho, né? E ainda a continuidade. Agora aqui, ó. O cheiro está bom, não está, amor? Está delicioso. Bom demais, né? Ó, eu vou entrar com os seguintes ingredientes. Nosso molho de tomate. As quantidades que estão aqui, eles são quantidades controladas, tá bom? E se você fizer, você vai ter esse resultado. Depois, se você quiser, você também pode dobrar a receita. Para ficar ainda mais saboroso, com mais quantidade, né? Dependendo, você vai fazer para um almoço de domingo, para a família aí. Fica bem legal. Até com o jantar fica bom, não fica, amor? Fica delicioso. E essa quantidade de receita rende para quantas pessoas, mais ou menos? Para duas pessoas. Duas pessoas é o suficiente aqui. É claro que tem gente que come menos e tem gente que come até mais. Aqui nessa receita, aqui nessa receita eu não estou usando champignon, que também é um clássico aí que vai no estrogonofe. Se você gosta, pode optar também por colocar champignon. Ó, agora aqui eu vou adicionar a mostarda. A mostarda, ela dá um toque especial nessa nossa receita. Também vou adicionar o ketchup. Vamos misturar muito bem essa parte. Ó. E agora, damos uma pequena misturada aqui, uma leve misturada. E vamos entrar com o creme de leite. Aqui eu estou usando uma caixinha de creme de leite, tá bom? Se você quiser, também pode utilizar o creme culinário, tá bom? Tem diferença aí, uma caixinha é creme culinário e outra é creme de leite. Mas vão dar um bom resultado aqui. Eu não uso o creme de leite de latinha. Se você quiser usar, também pode, mas tem que tirar o soro para daí usar apenas o creme, tá bom? Ó, agora eu vou adicionar o creme. E vamos misturar muito bem isso aqui agora. Ele fica encorpado. É importante colocar o creme de leite e deixar ele dar uma cozida. Por quê? Eu fazendo isso, eu vou encorpar o creme de leite, ele vai ficar mais grosso, ele vai ficar bem mais gostoso. A questão de tempero é a gosto, tá? Você pode colocar uma pimenta do reino, tem gente que gosta de colocar páprica, só o sal. Fica a seu critério. Aqui eu vou utilizar um temperinho pronto, né, um tempero verde. Também estou para fazer um vídeo ensinando esse temperinho. Um temperinho caseiro, que você pode fazer, armazenar na sua geladeira aí, com uma validade muito boa. E aí você vai economizar um bom dinheiro, né? Ó, então aqui eu vou adicionar um tempero verde. Cuidado que ele é bem concentrado, tá? Então, como eu disse, né, eu vou ensinar vocês a fazer esse tempero. E vocês vão economizar muito fazendo ele. Gente, o aroma, o perfume que está aqui, está demais. E não é nem hora do almoço ainda, eu já estou com vontade de pegar esse trogonófico, uma batata palha, um pouquinho de arroz e comer. Está muito bom. Se você quiser, me conta aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar também o arroba meu aqui, das minhas redes sociais, para você me seguir. E também, se você não é inscrito, é um inscrito. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, que você vai nos ajudar demais, não é verdade, amor? Sim, com certeza. Ó, então aqui, está vendo que ele está borbulhando bonito assim, ó? Ele já está pronto. Eu já posso desligar e já posso estar servindo, tá bom? Se você quiser também colocar um cheiro verde aqui em cima, antes de servir, fica muito bom. Muito bem, então, pessoal. O nosso trogonófico já está pronto, ó. Quentinho, está bem gostoso. Está saindo com massinha. E eu também já deixei um arroz no jeito aqui, ó. Quentinho, para a gente fazer a nossa montagem no prato. Aqui, eu vou fazer como se fosse um restaurante. Então, ela tem essa combuquinha aqui, bonitinha, no formato de coração. E eu vou colocar o arroz aqui, eu vou prensar ele. Depois a gente vai virar no prato, ó. Então, eu vou pegar o nosso arroz. O arroz está soltinho e quentinho. Olha que arroz bonito. Arroz da patroa, hein, gente? Como falou, eu mandando muito bem também na cozinha. Ó. Então, eu vou colocar aqui o arroz. Aqui tem mais ou menos umas 150 gramas. Acho que é a média, né? Ó. A gente dá uma prensadinha nele aqui, antes de virar. E aí, a gente vem aqui, ó. Tira o nosso arrozinho. Olha que coisa mais linda. Aqui dá um desconto, né, gente? E aí, a gente vai pegar o nosso estrogonofe. Eu vou pegar uma colher que vai ficar mais fácil, ó. E aí, eu vou colocar o nosso estrogonofe aqui também. Olha que trato bonito, né, gente? Não precisa colocar muito. Tem esse molhinho, né? O caldinho, ele acaba sendo um pouco mais intenso, mas... Mas nessa consistência, né? E aqui do lado, a gente vai colocar a batatinha falha. Ó. A gente coloca a batata falha. Dá uma arrumadinha nesse coração aqui, né, gente? Tem que deixar bonito esse nosso amigo. E aí, pra finalizar, eu tenho um pouquinho de salsinha aqui, né? Não tá fresca, é congelada, mas é mais pra vocês ver como vai dar um toque especial aqui no nosso prato. Ó. Aqui, eu não tenho uma folhinha bonita, viu, gente? Mas ficaria bonito colocar um negocinho aqui, né? Fazer uma graça. E olha como ficou lindo esse nosso prato. Deixa eu tirar esse aqui. E olha como ficou bonito esse prato aqui, maravilhoso. E esse vídeo, essa receita, foi pra ensinar vocês esse estrogonofe delicioso. Eu sei que tem gente que vai olhar essa receita e vai falar E aí, chefe, cadê a receita do arroz? Se vocês pedirem aqui no comentário, vou deixar a dona Paloma fazer esse vídeo Me ensinando essa receita divina, que é esse arroz solto, gostoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Deixe o seu like, ative as notificações e deixe o seu comentário, ok? Ah, e mais uma informação. Compartilhe. Valeu, gente. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Um forte abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.